Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Na verdade o que matou ela foi a biriba da outra que você derrubou. Eu acho que aqui eu matei que era finto, eu acho que tava pra jogar a biriba e na hora que eu matei ela tava com a biriba na mão e a biriba caiu e matou o outro. Defenda a localização das bombas. Marede reforçada! Não, não, não. Recarregando a munição! Os inimigos acharam uma bomba. Preparado pro ataque. Marede fortalecida! Dez segundos. Marede protegida! Restos, cinco segundos. Ficarregando. Os inimigos localizaram uma bomba Nossa, que reconcerte o bombe aí Bomba localizada pelos inimigos, proteja É bom do carregador novo Toque o portal a laser Instaando o tapete de arco Peguei a finca Colocando o tapete de bolita Ajeita um inimigo Consegui um atalho Não, não Ele está lá em cima Não, não Ele está lá em cima Não, não Um, um, um , um, 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 um... Tchau. Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Tchau. 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 Tchau.